Em depoimento à Polícia Federal, um ex-assessor da Presidência da República disse que o tenente-coronel Mauro Cid, um dos homens de confiança de Bolsonaro, informou-o de que aquele conjunto de joias enviados pelo governo árabe no valor de R$ 16,5 milhões iria para o acervo pessoal do ex-presidente. O ex-assessor da Presidência da República, o segundo-tenente Clayton Henrique, era subordinado do braço direito de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid. Em depoimento, o tenente Clayton afirmou que nos últimos dias de governo, Cid entrou em contato para falar que o conjunto de joias, no valor de R$ 16,5 milhões, iria para o acervo pessoal de Bolsonaro. Mas era necessária a liberação do material retido na Receita Federal do aeroporto de Guarulhos. Segundo o ex-assessor de Cid, a conversa aconteceu por meio de um aplicativo de mensagens. Clayton Henrique disse que não tinha acesso às cópias das mensagens por estarem no celular funcional que ele teria devolvido. Clayton Henrique era subordinado ao tenente-coronel Cid na ajudância de ordens do gabinete pessoal do presidente da República. O ex-assessor afirmou que após a conversa com o Cid, entrou em contato com o sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, e com a secretária Priscila Esteves da Chagas de Lima, para arranjarem a documentação para a retirada das joias. O que não aconteceu, pois a ajudância de ordens não tem competência para fazer o pedido nesse sentido. Para o pacote de joias entrar no Brasil sem pagar impostos, era necessário declarar que era um presente para o Estado brasileiro.